Bom dia! Bom dia! Bom dia, meu caro Jefferson! Bom dia a todos os nossos ouvintes! Bom dia, Luciano! Bom dia a todos os nossos ouvintes! Bom dia, Luciano! Tudo bem com você? Bom dia, Jefferson! Bom dia, Dr. Faisal Curi! É um prazer encontrar com o senhor aqui nesse programa! geralmente eu encontro com o Faisal ali no Dosa, comendo uma esfirra. E se cumprimenta rapidamente e não dá muito tempo de conversar. Então, hoje eu estou feliz de poder estar aqui do teu lado e ampliando um pouquinho essa relação que a gente tem também. O prazer é todo nosso. Não só essa relação gastronômica, mas uma relação mais... Mais social. Mais social. É um prazer ter você aí nos assistindo também. E com certeza que essa semana aqui seja uma semana de conquistas e realizações para vocês. Vamos começar falando de um tema nacional. Antes da gente entrar nos nossos temas previstos aqui para conversar, que todo mundo está discutindo, está em alta em todo o país. Essa questão dos ministérios aí. Onde é que isso vai parar, doutor Cury? Quantos ministérios já se foram aí? Quantos ministros mais vão cair? O que está acontecendo com esse país? Eu acho que o nosso país está de cabeça para baixo, não é verdade? Porque a gente sempre tem aquela expectativa de que a coisa vai melhorar e parece que não está melhorando. Parece-me que a corrupção no país já está institucionalizada. Isso nos deixa muito tristes, porque a gente só ouve falar em corrupção, corrupção, corrupção. E isso não ocorre só na esfera federal. A gente verifica que em todos os livros nós temos a corrupção. Então eu acho que o nosso país realmente precisa de uma faxina. Eu acredito que a nossa presidenta, ela deve realmente, dentro da sua formação pessoal, da sua formação moral, ela que nós podemos dizer que renunciou à sua juventude para lutar por princípios morais, ela deve apresentar isto hoje. Vamos esquecer o passado e vamos trabalhar no dia a dia. Então ela, Dilma, com a formação que ela teve desde muito jovem, ela deve aplicar hoje esses princípios de moralidade pelas quais ela lutou. E não deve temer absolutamente se vai desagradar a A, B ou C. Ela deve ser a presidente do país, deve fazer uma faxina, mas uma faxina no sentido preciso, no sentido de limpeza mesmo. Pois é, Luciano, tem um lado positivo disso tudo, que é o fato de que as coisas estão aparecendo e os corruptos estão efetivamente sendo punidos, não é isso? Assim, Jefferson, do meu ponto de vista, eu acredito que está havendo uma ruptura de paradigmas. Nós temos um perfil de sociedade, que é uma sociedade patriarcal. Então todo o nosso contexto histórico tem esse perfil do masculino como regente, como senhor. E o próprio masculino traz a questão da imposição da força, traz a questão da violência, traz a questão de uma série de situações que estão mais ligadas ao jeito homem de ser. Quando você muda esse paradigma e você traz para a cabeça da autoridade do país, a autoridade máxima, que seria a presidente e uma mulher, você muda esse olhar e começa a construir um novo conceito de sociedade com padrões matriarcais, que é o cuidado da família, que é o amor ao próximo, que é uma convivência harmônica, que é cuidar do ser humano na sua integridade pessoal da melhor forma possível. Então, quando você leva esses fatores, que são fatores do modus operandi, da pessoa que está no comando hoje, você começa a construir outras formas de relação. Então, aquela relação que existia até um dado momento, ela começa a ser desconstruída e nós começamos a viver uma sociedade com outros padrões. Isso vai afetar todos os setores, inclusive, por exemplo, a organização política dos ministérios. Exato. Então, o que acontece? Nós estamos passando por um processo de desarranjo. Então, essas estruturas que nós conhecemos hoje, com a mulher assumindo papéis importantes na sociedade, e é claro que isso é como se fosse uma pirâmide de dominó que começa a cair em cadeia, você começa a ver em todos os segmentos, por exemplo, você vai ter no comando da polícia uma mulher também, em algum dado momento, dizendo como que se deve agir, como que se deve trabalhar. O Dr. Cury, que com certeza atendeu muitas mulheres, conhece a fundo essa relação. Então, talvez poderia até dizer melhor o que é uma mulher num papel de comando, né, Dr. Cury? E o que é um homem fazendo do jeito masculino de ser. É claro que a mulher, ela expandiu os seus espaços de representação, mas ela não ganhou ainda autonomia na sociedade para decidir, de fato, como as coisas devem ser. Mas é o processo, né, Dr. Cury, de participação da mulher? Ela está campeã de espaço. Não, realmente, quer dizer, hoje, digamos assim, essa parte machista já está quase que praticamente abandonada, quer dizer, o chauvinismo já deixou de existir há muito tempo. Hoje, a mulher demonstra que ela tem idênticas, para não dizer superioridade, na administração de qualquer empresa ou de qualquer bem da gente. A gente pode verificar isso mesmo em casa. É aquela história. Atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Então, eu acredito, sinceramente, que não vamos dizer assim que a atitude, digamos, hoje o Brasil está estranhando o fato de ter uma presidente, mas eu acho que é questão de formação pessoal da pessoa. A formação pessoal da pessoa está redundante. É questão de formação. A Dilma, ela tem uma formação que ela pode realmente moralizar nesse país. Agora, precisa ter coragem. Ela precisa não temer os desafios. Ela não precisa sentir, digamos assim, medo, ou de sentir, digamos, injusta com quem a colocou lá. É isso que é fundamental na administração. Eu acho que a Dilma tem que ser a presidente. Esqueça a PT, esqueça a Lula, esqueça todas as pessoas que batalharam pela candidatura dela, e ela tem que se colocar no local de presidente. Os meus princípios são isso. A moral manda fazer isso. A ética manda fazer isso. E nós vamos trabalhar pela moralização. Nós temos que fazer uma política, nós temos que exercer um governo limpo, limpo, sem corrupção, sem irregularidade nas licitações. Sem se preocupar com a popularidade. E é exatamente o que nós vamos ver agora. Quer dizer, aqui o Ibope atua nesse princípio de popularidade, e todo presidente quer sair com 80%. Não é por aí. Eu acho que é preferível que ele saia com 40% de popularidade, mas tenha modificado, digamos assim, o Brasil como um todo. Principalmente na parte moral. O doutor Cui estava falando para mim aqui nos bastidores sobre política de resultado. Política de resultado. Eu sou muito desse princípio. Eu sou daquelas pessoas que acham que tudo tem que ser negociado. Quer dizer, bom para os dois lados. Quer dizer, não é bom como diz. A coisa é boa quando é boa para mim e para minha mulher, né? Aí são dos dois lados, né? Então, não. Tem que ser. Desde que um dos lados seja a população, né? E assim, desde que o outro lado seja a população. Boa para mim e para a população. Verdade. Agora, falando de coisas boas para a população, Osasco se avizinha ainda um momento único, né? Ímpar nessa história, que é o fato de completar 50 anos. E o doutor Cui faz parte do conselho que está organizando as festividades, não só as festividades, mas também organizando a cidade para se preparar para os seus 50 anos. Como é que vai esse processo de preparação, doutor Cui? Bom, nós estamos aí há poucos meses de comemorar os 50 anos de emancipação política administrativa de Osasco. E como não poderia deixar de ser uma das preocupações da administração, é, digamos assim, preparar, quer dizer, preparar os festejos. Os festejos, as festas, as comemorações do cinquentenário. O prefeito já designou um conselho, ainda não deu a titularidade para cada um, mas nós temos um conselho que estará preparando os festejos, as festas, para comemorarmos os 50 anos da cidade de Osasco. E neste conselho, deverá convidar uma série de entidades. Quer dizer, essa comemoração não será uma comemoração apenas idealizada pela comissão. Será um festejo em que toda a sociedade deve participar. Todas as entidades militares, culturais, esportivas, devem participar. Deverá ser indicado, digamos, cada secretário com a sua respectiva secretaria, esportes, educação, cultura e que coordenará as diversas atividades nesse sentido. Qual é a diretriz central dessas comemorações? Esse cinquentenário tem uma cara, né? E começou lá atrás com a preparação de Osasco, 50 anos em cinco, né? Isso. Quer dizer, isso é fundamental que se diga. O prefeito indicou o Espinosa para que fosse o coordenador de um programa de Osasco, 50 anos. Quer dizer, é um plano. Mais de governo, pode-se dizer. O Espinosa, Roberto Espinosa. Roberto Espinosa. O Antônio Roberto Espinosa. Jornalista. E jornalista daqui da cidade de Osasco, bastante antigo. Filho de Osasco, por sinal, né? Todos conhecem muito bem e que a quem eu dedico com amizade é um carinho muito especial. O Espinosa, então, coordenou o Osasco, 50 anos. Ele fez um trabalho maravilhoso, um trabalho de planejamento da nossa cidade, não digo para os 50 anos, mas para os próximos 50 anos. É isso que precisa que se entenda. Em todas as diversas metas que Osasco precisaria para que se tornasse realmente uma cidade de primeiro mundo. Esse programa é maravilhoso. Já tivemos a primeira edição do livro, com todas as metas, com todos os temas. Então, agora já está na fase final de conclusão. Será editada a edição final, em que nós teremos Osasco, 50 anos. Aí abrange tudo aquilo que Osasco precisa, programa este que foi elaborado, plano este que foi elaborado por toda a sociedade. Com a participação dos emancipadores, da associação comercial, da imprensa escrita, da imprensa falada também, televisiva, os sindicatos, enfim, todos participaram da elaboração deste programa. Pois é, nós tivemos uma discussão recentemente, inclusive com a presença do prefeito Emílio, né, Luciano, que falou sobre a revitalização do centro, que é um dos aspectos, um dos pontos do projeto de Osasco, 50 anos, né, Luciano? Que para o sindicato tem especial importância na medida em que renova toda a área comercial da cidade e pode trazer mais emprego. Existe uma expectativa grande em relação a isso, não é isso, Luciano? Confiadamente, Jefferson. A gente tem dito nesses dias que a população deve ter um pouco de paciência, né, porque todo o processo de reconstrução, ele gera algum tipo de transtorno também, né. A não ser que aconteça como nesses programas de auditório, que o cara vai e tira a família da casa, né, e aí coloca numa parte de hotel, a pessoa fica um tempo fora, quando volta a casa está toda arrumada já, e toda bonitinha, a cama arrumada, a louça lavada e tudo de uma forma tranquila, né. No nosso caso, é diferente. A gente tem que fazer as reformas, tem que fazer as mudanças e a população continua usando as ferramentas aí de transporte, né, seja lá o calçadão, seja a estação ferroviária, né. Nós temos uma expectativa grande, porque São Osasco já é a terceira cidade aqui do comércio no estado. Com as mudanças que estão para ser feita, eu acho muito possível que haja uma expansão ainda maior nesse sentido. Eu queria dizer, né, doutor Cury, que 50 anos para nós é um jubileu, né, e na maioria das culturas históricas aí a gente percebe que o jubileu também é um momento de resgate, de trazer de volta, né, de restituição. Então, eu tenho certeza que para a nossa população, esses 50 anos, ele vai estar restituindo muita coisa que diz respeito à cultura, à autoestima, às próprias finanças da cidade. Então, acho que tem esse aspecto também embutido, né, que é um aspecto transcendente, inclusive, né, que os 50 anos tem um peso muito forte em outras esferas também. O Luciano tem razão nisso, porque você vê o seguinte, 50 anos a gente comemora como se fosse um ciclo de vida em que você está presente. E nessa comemoração dos 50 anos, nós temos que resgatar essa história que é fundamental, porque muitas pessoas que daquela época ainda estão vivas presentemente, estão aí euforicamente comemorando os 50 anos de emancipação. Então, é um momento oportuno para que a gente veja o que era Osasco há 50 anos, aquele puxadinho da cidade de São Paulo, e com o Osasco que é hoje, nesses 50 anos. Quer dizer, desenvolver como Osasco desenvolveu em 50 anos, ou, digamos assim, em 20 anos, é realmente surpreendente e é maravilhoso, vamos dizer assim. Vamos manter esse assunto, porque agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Você continua acompanhando o TV Secor. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 pezamos a CIDADE NO BRASIL Eu acho que não queria a faculdade a fazer isso a cá 참 para atender aquele grupo que eu digo pequeno de alunos da faculdade se você quer ter uma noção no prédio da nossa faculdade da antiga fac da faculdade ele comportava e comporta 7 mil alunos, nós estamos lá só com 1.200 alunos quer dizer, nós estamos com 6, 7 vezes com a capacidade inferior a que ele comporta, isso pela concorrência das outras unidades, então houve por bem ceder incomodado aquele prédio novo e a faculdade, a Universidade Federal não ia deixar de aceitar esse convite, esse acerto e para nós eu acho que foi fundamental porque nós também perderíamos a oportunidade de instalar a universidade aqui em Osasco era final de mandato do Lula e se nós não instalássemos a gente não sabe o que iria acontecer já nesse novo mandato a gente não poderia perder, digamos assim a instalação da universidade, não perderam a faculdade mas perderam a oportunidade a oportunidade de iniciarmos já como já começamos a universidade já está funcionando com 4 cursos com 240 alunos com 60 alunos cada classe agora, é uma solução provisória também ah, sim o prédio definitivo vai ser ainda ali na Cidade de Itaúna? não, será lá em Itaúna onde se realizavam os rodeios naquela área que infelizmente até agora não começou a ser utilizada existe uma previsão para isso, doutor Cury? olha, nós temos que cobrar do ministro inclusive ele esteve aqui no mês passado e cobramos dele quer dizer, ontem sexta-feira a presidenta criou mais 4 unidades de educação federal inclusive Osasco parece que foi beneficiado com uma escola técnica pela está entendendo? federal pode ser que funcione até lá quer dizer, mas em notícias de rádio que eu ouvi agora pela manhã mas quando eles vão começar esse projeto cabe agora a universidade federal cobrar isso agora eu fico temeroso porque eles estão muito bem instalados para uma faculdade que está se instalando gradativamente só no primeiro ano quer dizer, ela ainda não está com aqueles problemas de final de ano e de renovação já de turma quer dizer, como tem capacidade para 7 mil alunos ali dentro ela pode muito bem até durante esses 5 anos 6 anos aí viver tranquilamente relaxar e aproveitar como dá isso me preocupa sinceramente eu não vou dizer a você que que não é uma preocupação uma situação Jefferson que quando você tem uma universidade federal numa região você acaba trazendo muita gente de outras cidades de outros estados para vir para aquela cidade certo nós já teríamos será um projeto questão hoteleira como que a gente vai absorver a casa do estudante essas pessoas aqui que estão vindo para ficar na cidade bom isso é problema da associação comercial e do sindicato de pedir para implantar mais pensões vamos dizer assim porque estudantes não moram em hotel moram em pensão né é um problema que vai acontecer mas no momento eu acho que eles se acomodaram muito bem os alunos quer dizer realmente a maioria não é de Osasco a concorrência é do Brasil todo mesmo porque o exame de admissão foi feito em cima do processo do Enem do Enem né então você limita o atendimento do pessoal de Osasco mas eu acredito que a população de Osasco já no próximo ano se for implantado o clássico vestibular tradicional sem interferência do Enem eu acredito que a nossa população vai ter um acesso em número muito grande pois é aqui o Luciano Freitas estudante de Rochdale parabeniza a prefeitura e o vice-prefeito pela vinda da Universidade Federal e Luciano o Carlos Henrique de Santa Maria é mudando aqui um pouquinho de assunto ele pergunta como é que estão as negociações da campanha salarial dos comerciários então Carlos é um prazer um privilégio ter você aí nos assistindo inclusive quero te convidar agora para terça-feira nós temos uma mesa de negociação com o setor patronal você pode pegar os nossos contatos aí pessoais também para acompanhar de perto essa rodada de negociação então nós temos mais uma mesa com o setor varejista aqui na quinta-feira passada o setor patronal se reuniu a partir de amanhã a gente já tem já teria alguns dados mais claros do que já seria alinhado a nível de índice mas não houve ainda uma proposta concreta então nós já enviamos acho que você deve estar acompanhando a nossa pauta de reivindicação já fizemos algumas outras conversas também com o setor patronal mas essa rodada agora porque a nossa data base é 1º de setembro então nós estamos aí há menos de duas semanas da data base e provavelmente as negociações elas ainda se estendam por mais um mês com muita dificuldade porque não tem uma proposta que seria aceitável pelo sindicato do setor patronal então com certeza na próxima segunda-feira nós vamos ter algumas coisas mais definidas e não está nada muito claro ainda mas nós precisamos da participação de todos os trabalhadores inclusive ok Luciano obrigado o TV Secor já está caminhando para o seu encerramento vamos aqui agradecer ao doutor Faisal Cury e abrir a palavra para as suas considerações finais e mandar um recado para o comerciário de Osasca região doutor Cury poxa já está acabando já estamos terminando o nosso programa nós tínhamos tanta coisa para comentar e poder dizer a nossa população mas o que eu quero aproveitar o oportunidade é dizer o seguinte nós vamos comemorar 50 anos de emancipação política pedimos para que a população toda sem exceção sem partido sem preconceito participe deste movimento para nós comemorarmos de maneira condigna de maneira digna os 50 anos da nossa cidade de Osasco nós estamos aceitando sugestões nos diversos setores na área esportiva na área cultural na área de educação para que a gente possa realmente comemorar com muita alegria e muito orgulho que Osasco realmente é uma cidade onde hoje nós podemos viver com muito prazer e com muita alegria pois é esperamos que nos próximos 50 anos também mesmo que eu tenha que reencarnar está certo Luciano a Marta de Oliveira aqui para o nosso encerramento pergunta ela quer saber mais a respeito do programa Pense que foi proposto nessa campanha salarial explica para a gente o que esse programa Pense que foi criação do Secorna aí para essa campanha a premiação das ideias inovadoras que os próprios trabalhadores fazem nas suas empresas é isso? Exato Marta é um prazer falar contigo também o nome da minha mãe é Marta que feliz nós temos esse programa ele tem aparecido de uma forma simpática aos olhos do setor patronal também queria te pedir perdão porque o nosso tempo já se esgotou mas ele está pautado na criatividade dos trabalhadores então o trabalhador ele vai receber como se fosse uma PLR um valor por conta das ideias que seriam propostas para redução de custos nas empresas também então você tem os nossos contatos aí no site gostaria de te responder fazer isso pessoalmente se for possível ok é isso aí o programa TV Secor vai ficando por aqui o site do sindicato que o Luciano lembrou é www.secor.org.br ali você acompanha todos os direitos benefícios novidades todas as informações sobre a campanha salarial dos comerciários nós ficamos aqui agradecendo ao vice-prefeito de Osasco Dr. Faisal Cury que falou conosco um bate-papo muito agradável muito bacana aqui sobre o cinquentenário da cidade de Osasco que nós comemoramos no próximo ano e você acompanha esse programa gravado as edições anteriores do canal do sindicato no Youtube em youtube.com.br canalsecor aguardamos você na próxima semana até mais e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti